Muitas pessoas que não conhecem que é um hospital, é o Curupati, nele existem pessoas que são tratadas pela rancanceníase. No meu projeto eu ajudo as crianças, filhas desses doentes. Elas ficam muito felizes por ver que existem pessoas que se importam com os pais, com os avós, com os parentes delas, sabe? E as crianças podem aproveitar um pouco ao sábado de brincar, a gente também leva muitos brinquedos para elas levarem para casa, a gente faz meio que um lanchinho para elas levarem para os pais, são 70 crianças, 70 cachorros quentes, vou para o creche e assim, é maravilhoso.